iOS 11 e novos computadores. Veja tudo o que rolou no evento da Apple. Novo smartphone da LG tem bateria de 4.500 mAh. Apple, Amazon e Fox conjuntas para comprar divisão de chips da Toshiba. Após ataque a Londres, Facebook se compromete a combater o terrorismo. E esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Tira uma dúvida pra mim. Tem alguém aí que é de Brasília? Bom, não sei se vocês estão sabendo, mas vai rolar uma edição da Campus Party por aí entre os dias 14 e 18 de junho. E o povo do Canaltech quer saber. Vocês querem ganhar a voucher pra participar desse evento? Comenta aqui embaixo que a gente vai ter algumas novidades sobre isso logo mais. E hoje é dia de Apple. iOS 11, novos iMacs, Macbook, iMac Pro. Essas foram apenas algumas das novidades apresentadas no evento anual da empresa para desenvolvedores que começou nesta segunda-feira. Na sexta a gente chegou a falar aqui um pouquinho sobre o que esperar da conferência. E hoje o André Fogaça mandou um resumão desse primeiro dia diretamente da Califórnia, onde está acontecendo a WWDC. Dá só uma olhadinha. E aí, Joy? Estou aqui dentro da WWDC. Na verdade, estou do lado de fora, que como você pode ver aqui em cima, é onde entra pra WWDC desse ano. E a novidade ficou ali por Mac High Sierra, que é a nova versão do Mac OS. O WatchOS também teve novidades com novas Watch Faces. O iOS 11 apareceu com algumas brincadeirinhas, principalmente pro Apple Pay, que agora tem suporte a enviar dinheiro pra outros usuários pelo iMessage. E não teve iMessage pra Android. Teve iMac novo com a geração Cab Lake dos processadores da Intel. E o iMac Pro, que, segundo a Apple, é mais potente do que o Mac Pro. E é o mesmo tamanho, a mesma cara do iMac de 27 polegadas. Claro, ele é pra gente de pé trabalhar, com alto desempenho pra vídeo, enfim, edição de vídeo. E tudo isso custa a partir de 5 mil dólares. É bem caro e, sim, de acordo com rumores, chegou aqui o HomePod, que é o Siri Speaker, que é pra concorrer com o Google Home. Infelizmente, ele depende de uma assinatura do Apple Music, ou seja, se você tem Spotify, Deezer, Google Play Music, não vai poder utilizar. E é isso, mais informações sobre WWDC, tudo o que aconteceu aqui, você encontra nos links que estão na descrição desse vídeo. E é contigo aí, Joy. Deixa eu voltar aqui, que tem muita coisa pra fazer. A LG apresentou um novo smartphone chamado LG X500. E apesar dele não ter a configuração mais impressionante do mercado, a grande estrela do aparelho é a bateria. Com 4.500 mAh, ele aguenta nada menos do que 20 horas contínuas de vídeo, sem precisar ser conectado a um carregador. Nada mal, né? Além disso, de acordo com a LG, o modelo consegue carregar 50% da sua bateria em apenas uma hora. Parece muito tempo, mas levando em conta a capacidade máxima que ele possui, é uma marca e tanto. Considerada uma variação do LG X Power 2, o novo smartphone traz um processador Octa-Core MediaTek de 1,5 GHz, 2 GB de RAM, uma tela de 5,5 polegadas, câmera principal de 13 megapixels e 5 megapixels na parte frontal. Ele ainda conta com 32 GB de armazenamento interno e já chega com Android 7.0. Por enquanto, a LG confirmou o lançamento do LG X500 apenas na Coreia do Sul, onde ele custará o equivalente a 285 dólares, cerca de R$ 928 na cotação atual. O lançamento está previsto para essa sexta-feira, dia 9 de junho. Parece que duas gigantes estão deixando a rivalidade de lado e pensando mais no futuro dos seus negócios. A Foxconn, uma das principais fabricantes asiáticas de equipamentos eletrônicos, confirmou que está se unindo à Apple e à Amazon para fazer uma proposta irrecusável à Toshiba, de olho na divisão de chips de armazenamento da empresa. Com um valor estimado em 18 bilhões de dólares, o setor é um dos principais da empresa japonesa e também é um dos seus mais bem-sucedidos. Uma venda seria plenamente capaz de salvar os negócios da companhia após a falência de algumas subsidiárias. Mas a Toshiba também sabe que a divisão é importante para todos os envolvidos, o que teria jogado valor para as alturas. A aquisição do negócio é vista como essencial para um desenvolvimento mais barato e sustentável dos mercados de smartphones e servidores. Mas a Apple e a Amazon não são as únicas interessadas na divisão de chips da Toshiba, com outros grandes nomes como Broadcom e Western Digital também na disputa, enquanto firmas de investimento norte-americanas e asiáticas tentam entrar nesse páreo. Essa competição é um motivo ainda maior para a Foxconn se unir à Amazon e à Apple, que juntas seriam capazes de entregar valores que nenhuma das concorrentes sozinha seria capaz de oferecer. Nesse final de semana, Londres sofreu mais uma vez com atentados terroristas que deixaram mortos e vários feridos. Depois da nova tragédia, o Facebook resolveu assumir uma posição e dizer que vai criar um ambiente hostil para terroristas, sem permitir que eles espalhem suas ideias ou recebam apoio na plataforma. Os comentários foram feitos por Simon Milner, que é o diretor de políticas do site. Ele afirmou que o Facebook usa seus sistemas de moderação para repelir e tirar do ar todo o conteúdo de natureza terrorista. Isso seria feito tanto automaticamente quanto por meio de denúncias de usuários, analisadas por um time de funcionários humanos para garantir que eles se sintam seguros durante o uso da rede social. A companhia também participa de um esforço conjunto com o Google por meio do YouTube e a Microsoft para criar um banco de dados de imagens ligadas ao terrorismo que possam alimentar sistemas de inteligência artificial. A ideia é entender a dinâmica de compartilhamento de conteúdo terrorista, permitindo uma ação mais rápida, mas não de forma automática, na localização de suspeitos e entrega de publicações às autoridades. Na noite do último sábado, três terroristas jogaram uma van contra pedestres na London Bridge e esfaquearam outras pessoas que passavam perto do local, marcando o terceiro grande ataque terrorista no Reino Unido nos últimos meses. Depois de fazer história ao relançar um foguete e trazer ele de volta em segurança para a Terra, agora a SpaceX também quer reutilizar as cápsulas. No último sábado, a empresa conseguiu lançar com sucesso a cápsula Dragon para a Estação Espacial Internacional. Ela já tinha sido utilizada em uma missão parecida no mês de fevereiro, mas uma falha de software fez com que a entrega não pudesse ser realizada. Agora, a empresa reutilizou a Dragon, carregada de cerca de 2.720 quilos de suprimentos e equipamentos de pesquisa para os astronautas que vivem na Estação Espacial. Essa cápsula foi usada pela primeira vez em setembro de 2014. O sucesso do mais recente lançamento representa mais um marco histórico para a companhia de Elon Musk, que vem trabalhando nessa ideia de foguetes e cápsulas reutilizáveis para concretizar seus planos de iniciar uma exploração comercial do espaço com custos reduzidos. A SpaceX já está trabalhando na construção da Dragon 2 e será planejada para trazer membros da tripulação da Estação Espacial de volta à Terra, além de levar novos astronautas para lá. Os primeiros testes devem acontecer em 2018. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para saber muito mais notícias sobre a tecnologia. Operadora de celular dos Correios chega ao Rio de Janeiro. O clássico Elifute só existe até hoje porque alguém decidiu zoar o Palmeiras. Entenda melhor essa história. Apple amplia domínio no mercado mobile enquanto o Samsung apresenta queda. E por hoje é só, pessoal. Não se esquece de nos acompanhar também nas redes sociais. Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!